Episódio final de Game of Thrones tem a segunda pior avaliação pelo Rotten Tomatoes, trailer da terceira temporada da série Westworld, o trailer final do filme Brightburn e o teaser da terceira temporada de Stranger Things no Nerds saiu de hoje. E antes que eu conto para vocês quais são as notícias de hoje, eu peço para que vocês se inscrevam no guia definitivo de tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento do guia definitivo de tudo. E a Netflix divulgou o trailer do programa The Chef Show, estrelado por Jon Favreau. Juntamente com Jon Favreau, o programa também é apresentado pelo chefe Roy Choi e nós podemos ver eles cozinhando para o elenco de Vingadores. No programa, a dupla vai receber diversos convidados para suas refeições, isso incluindo os atores Robert Donald Jr., Bonetti Pelton, Tom Holland, Kevin Feige e os Irmãos Russo. The Chef Show vai estrear na Netflix no dia 7 de junho. E foi revelado o título do primeiro episódio da segunda temporada de The Umbrella Academy. O título do episódio foi divulgado pela conta oficial no Instagram da série. E conforme é divulgado, o primeiro episódio vai se chamar Right Back Where We Started. Algo como De Volta Onde Começamos. Com a morte do pai, irmãos com poderes extraordinários se reencontram e descobrem surpreendentes segredos de família, além de uma ameaça iminente à humanidade. A primeira temporada de Umbrella Academy está disponível na Netflix e a segunda temporada segue ainda sem a previsão do seu lançamento. E o filme de terror produzido por James Gunn Brightburn ganhou o seu trailer final. E se uma criança de um outro mundo caísse na Terra, mas ao invés de se transformar em um herói para a humanidade, ele demonstra ser algo muito mais sinistro. Em Brightburn, Filho das Trevas, o visionário cineasta responsável por guardiões da galáxia e seres rastejantes apresenta uma surpreendente e subversiva abordagem em um novo gênero cinematográfico, o horror super-herói. O filme Brightburn vai estrear nos cinemas aqui no Brasil no dia 23 de maio. E a HBO divulgou o trailer da terceira temporada da série Westworld. No vídeo divulgado pela emissora norte-americana, podemos ver o ator Aaron Paul interagindo com robôs. Westworld é um parque temático futurístico para adultos dedicado à diversão dos ricos. Um espaço que reproduz o Velho Oeste, povoado por androides, os anfitriões. Programados pelo diretor executivo do parque, o Dr. Robert Ford, para acreditarem que são humanos e vivem no mundo real. Lá, os clientes ou novatos podem fazer o que quiserem sem obedecer as regras ou leis. No entanto, quando uma atualização no sistema das máquinas dá errado, os seus comportamentos começam a sugerir uma nova ameaça. À medida que a consciência artificial dá origem à evolução do pecado. A terceira temporada de Westworld vai chegar na HBO somente em 2020. E a Netflix divulgou um teaser da terceira temporada de Stranger Things. E lá, nós temos o personagem Billy fazendo muito sucesso como salva-vidas. Aproveitando, a Netflix também divulgou 10 novos cartazes em que mostram as crianças agora como adolescentes para a terceira temporada de Stranger Things. Agora na terceira temporada de Stranger Things, Mike e Eleven estão indo firme. Então, esse é um relacionamento que continua. O mesmo acontece com Mad Max e Lucas. Mas novamente, eles são crianças de 13 ou 14 anos. Então, o que significa romance nessa fase da vida? Nunca pode haver relacionamentos simples e estáveis e a graça está nessa instabilidade. Isso é o que foi dito pelo produtor da série Sean Levy. A terceira temporada vai estrear no dia 4 de julho. E o episódio final de Game of Thrones teve a segunda pior avaliação pelo site Rotten Tomatoes. O episódio final da série teve 57% de aprovação do público. Ficando atrás somente do penúltimo episódio da série que teve 54% de avaliação. Mesmo com essa péssima avaliação pelo site Rotten Tomatoes, o episódio teve a maior audiência da história da HBO. Segundo divulgado pelo site The Hollywood Reporter, foram mais de 19 milhões de espectadores através do mundo que assistiram o final de Game of Thrones. O recorde anterior de audiência pertencia ao penúltimo episódio da oitava temporada que teve 18 milhões e 400 mil espectadores. As 8 temporadas de Game of Thrones estão disponíveis pela HBO GO. E essas foram as notícias do NerdCell de hoje. Pessoal, se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, assine o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. E não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo.